Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular, que logo mais terá tubos, tá? O que eu fiz aqui? Pera aí, só pra começar, vamos ver se entra algum duplicante aqui, medicamento, força, não, 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 ferrugem não, 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 pode ser o alumínio mesmo, beleza, eu deixei eles construírem tudo que tinha pra construir, o que eu fiz? Eu cortei o acesso por aqui, né? Pra eles não subirem por aqui, eles já estão escavando lá a parte de baixo lá e construindo, inclusive deixa eu dar uma olhada aqui, se a Jana já pode escavar materiais mais duros, porque ela tá indo construir, né? Vai ter que colocar ela pra vestitragem primeiro, não tem jeito. A Caroline pode suprir, o Alexandre vai ser nosso primeiro engenheiro mecatrônico, o Vitão já pode vestitragem, então vamos colocar ele pra escavar também. O Juan, carregar, operar, o Roberto é nosso médico, né? É, na verdade, vamos pôr ele pra escavar. E o Jonathan é nosso operador, beleza. Por enquanto tá ok. E aqui, ó, eles saíram por aqui, eles terminaram essa parte aqui de cima aqui da fonte de petróleo, e eu abri um caminho alternativo por aqui pra eles acessarem essa área aqui de cima aqui da base, né? Poder mexer com essa parte aqui, só que a gente precisa agora, a gente precisa ir com vontade pra cima do plástico, né? Precisa fazer plástico meio que urgente aí. Como eu, por enquanto, eu tenho acesso só a esse petróleo aqui, então nós vamos usar esse petróleo aqui, ó, que a gente tem no momento. É, o único lugar que eu posso tirar a água mais tranquilo seria do excesso do banheiro, que já tem, inclusive, aqui uma quantidade boa de água aqui, ó. Tem duas toneladas e meia aqui de água aqui, ó, sobrando. É, e essas duas toneladas e meia a gente consegue transformar multiplicando ela por três, né? Ela vira aí sete toneladas e meia de petróleo, né? Um pouco mais, na verdade, vira quase nove, porque cada quilo de água vira 3,3 de petróleo, né? Petróleo bruto. Então o que eu vou fazer? O que eu fiz aqui, na verdade? Eu já pus uma ponte aqui pedindo a prioridade, né, pros banheiros, então a água sempre vai pros banheiros primeiro, tá? Depois vai pro removedor, e daqui do removedor, a gente vai mandar lá pra cima. Lá pra fonte de petróleo, peraí, deixa eu colocar mais pra cá um pouco. Vai mandar lá pra fonte de petróleo, ó, direto. E vamos puxar uma linha de energia, cadê? Daqui, né? Puxar uma linha de energia daqui. Deixa eu colocar dois transformadores aqui. Pode ser de amálgama de ouro, depois esses transformadores vão sair daqui, né? Como eu já disse, é tudo provisório. Só que essa linha aqui... Deixa eu acelerar o jogo, que tá muito devagar. Só que essa linha aqui... Vou ter que mudar ela. Ela vai ter que ser assim, essa linha. Vou acelerar isso aqui. E esse fio aqui vai sair, eu vou trocar esses fios daqui. Deixa eu ver, eles já vão começar a fazer os canos, beleza? Aqui vai ter... vai... Aqui eu não preciso fazer... Só tem esse airlock aqui embaixo, aqui, né? E essa área aqui eu preciso começar a mexer nela. Deixa eu ver... Aqui eu tenho que fechar. Vou ter que isolar essa área aqui. E fazer um ponto aqui pra gente começar a produzir petróleo e plástico. Eu acho que eu vou usar essa área fria aqui por enquanto, ó. Acho que eu vou usar essa área fria aqui. Vamos entrar aqui, ó. Aproveitar esse etanol aqui. Entrar por aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Hum, refinaria de petróleo. Pode ser por enquanto de amálgama de ouro. Eu vou fazer ela aqui, mais ou menos, por enquanto. Deixa eu colocar aqui uns bloquinhos de malha embaixo dela. E aí depois a gente muda o local dela. Isso aqui é só pra começar aquela produçãozinha de... Quatro de altura. Bloquinho de malha. Só tem que mudar esse bloco aqui, né? Ó, na verdade eu posso deixar assim aqui. Vai acumular bastante água. Eu vou usar esse frio aqui a meu favor. O pessoal tá construindo os canos já, beleza? Remover os fios aqui. Fiz besteira ali, né? Nos fios. Aqui tem que ser uma ponte. Alguém tá confinado. Deve ser lá embaixo. Aí, Jana. Não, né, Jana? A prensa... Deixa eu ver a saída do cano onde é que tá aqui. Só pra gente... A saída dele é aqui. Então, vamos colocar uma prensa... Aqui e uma aqui. De alumínio. Beleza. Passar o encanamento já. Daqui pra cá. Ele tem que trazer energia pra cá. Como é que tá aqui a situação? Esse fio aqui... Não existe esse fio aqui e nem esse fio aqui. Aí, beleza. Agora é cabo condutivo. De preferência de chumbo. Tem mais chumbo aqui? Tem bastante aqui, ó. Lembrando que cada bloco de chumbo dá uma tonelada de chumbo, né? Apesar que eu tô com o Super Miner, se eu não me engano, no mod. E aí ele dá... Total, né? Ele dá os 2k de chumbo, né? Aí, beleza. Vai abastecer aqui. E aqui... Vai abastecer... Hum, caiu todo... Ah, tá bom. Vai abastecer aqui. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Esqueci de ligar o fio lá e puxar o tubo pra fora, né? Antes de... De fechar. Aí, vamos acelerar isso aqui. Quero pressa. Pressa nisso aqui. Ah, quanto tem de água aqui? 207. Caramba, eu achei que o cani se ia conseguir consumir toda essa água. Mas tá difícil. Tem mais um pouco. Nossa, quanta água aqui. Agora que eu vi. Eu sei que aqui era oxigênio poluído. É água poluída. Tá, eles vão construir toda essa área. Toda essa área aqui. E aqui nós vamos começar a puxar petróleo. Por enquanto, eu vou deixar essa altura aqui, mais ou menos. Acho que esse tamanho aqui tá bom, por enquanto. Tem que pôr um bloquinho aqui, ó. Pra parar a água. Fazer dois blocos, na verdade. Quero juntar esse petróleo aqui. Aqui eles conseguem descer escavando. Aqui também. Aqui. E aqui vai uma escada. Certo? Certo. Aqui eles conseguem dar a volta. Não fica preso. Ok. Já fizeram a tubulação, eu acho. Não. Ainda falta fazer aqui, ó. Secar essa aguinha aqui. Tô focado no plástico aqui, nesse episódio aqui, mano. Vamos com tudo pra cima do plástico. E a saída de dióxido de carbono aqui, mano. A gente pode mandar isso aqui pra qualquer lugar. Quando começar a fazer plástico, a gente troca pra uma saída de alta pressão. Fazer isso aqui, ó. Bota uma saída normal aqui. Depois a gente troca por uma saída de alta pressão, quando tiver o plástico. Por enquanto eu vou produzir petróleo só pra produção de plástico. Tá? O ideal, na verdade, não é nem que eu faça isso aqui, né. O ideal seria eu colocar um reservatório, né, de petróleo. Pode ser de amálguma de ouro. O ideal é esse aqui, ó. Porque aí eu não fico dependente da quantidade que tem no cano, né. Eu vou ter pelo menos 5 toneladas disponível. O que que falta aqui? Só falta a água chegar, né, pra começar a gerar petróleo. Beleza. Uma bombinha aqui de líquido, de amálguma de ouro. Vou ter que usar um filtro aqui pra começar. E aí eu jogo a água do... Peraí, deixa eu ver. Filtro de líquido. Vou fazer assim, ó. Material errado. Filtro de líquido de amálguma de ouro. Vocês podem não acreditar, mas já teve uma época no jogo em que o filtro de líquido, ele ficava inundado. Não podia pôr o filtro de líquido dentro d'água. Vocês podem não acreditar, mas essa época já existiu. Então, pra cá vai puxar o petróleo. Que vai entrar aqui. Depois que tiver só petróleo aqui, que não tiver mais a água, aí a gente pode tirar o filtro. 200, 400, 480, 800, tá, 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 vai dar. Se não der, quebra o fio e depois eles vêm e consertam, não tem problema. O que que tá faltando aqui nesse cano aqui? Falta... Falta na... Opa, elemento errado. O que que tá acontecendo aqui, mano? Oh, quem mandou ligar isso? Nossa, que vacilo. É que esse reservatório aqui não existe mais, né? Tem nada a ver esse reservatório aqui. Ele tá aí vacilando. O cano tá certo, o reservatório tá errado. Obrigado. Pronto. Na verdade, ela é na outra ponta, né? Mas tá bom. Aí, excedente de água agora vai pra lá. A prioridade da água produzida vai vir sempre pro banheiro. E isso aqui vai virar tudo petróleo. Não é o ideal, né? É uma água fria, né? Essa água aqui é uma água fria. Não é o ideal pra produção do petróleo, mas tá bom. É o que a gente tem no momento. E aqui deu ruim, né? Mais fácil aqui é desconstruir isso aqui, mano. E construir de novo. É mais fácil do que querer... Do que querer ajeitar. Desconstruir todos? Entrou alguma coisa aqui? Não, não tem nada no cano. Oh, peraí, não é pra voltar, não. Falta só a energia. Por que que é energia? Ah, não liguei o cabo de alta potência aqui. Desconstruir esse fio. Desconstruir o fio, por favor. Desconstruir o fio, por favor. Obrigado. E prioridade 9 aqui. Beleza, aqui eu vou gerar energia pra levar pra lá. Essa energia eu vou gastar daqui. Então eu vou consumir uma quantidade absurda de energia agora aqui. Espera aí que eu tenho que pôr petróleo aqui, gente. Petróleo bruto. Um cano adiabático com saída pra cá. Pronto. Acelera aqui. Iniciei a produção de petróleo. Beleza, confirmado o petróleo. Só falta eles construírem o cano aqui da saída. Aí, boa, garoto. Prioridade 9 aqui. Beleza, já tá 9. E aqui a gente vai começar a produzir nosso plástico. Porém, eu quero uma coisa com esse plástico antes de começar todo o processo. Eu quero nafta. Eu quero nafta pra fazer lock simples. Ó, o petróleo já tá começando a pingar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é petróleo caindo. Hum, vamos secar essa área aqui. E aí, depois que essa água aqui for toda bombeada pra lá. A gente pode tirar o filtro daqui e colocar direto. Não vai ter bypass, né? Tem que tirar esse... Isso aqui daqui também, mano. Vacilando aqui, ó. O tanto de diamante aqui já disponível. Aí, construiu a saída ali. Beleza. Só vai esvaziar aqui quando tiver 100%. De boa. E aqui já pode fechar pelo menos por enquanto. Depois a gente abre de novo pra... Mas eu acho que nem vai precisar. Vai demorar pra essa bomba aqui chegar a 125, eu acho. O problema é que ficou essa água poluída aqui em cima. 9 quilos, mano. Ela vai produzir... Ah, tá. Deixa. Não tem problema. Deixa ela aí. Ó, já começou a produção de plástico. Já tem o plástico. Deixa eu ver se já dá pra fazer a saídinha ali. Ainda não. Porque precisa de 50 quilos. Tá produzindo ali. Tá produzindo ali. Ótimo. O plástico tá confirmado. Aqui a gente já vai limpar essa área aqui. Já tô produzindo petróleo. E tem mais... Ah, tem mais uma aqui em cima. Tem mais uma... Um bioma de petróleo aqui. Só que ele tá meio longe pra gente ir pra lá agora, mano. O ideal seria mesmo começar a fazer os... É... A tubulação mesmo. Começar a iniciar de fato aí a base tubular, né. Só que pra isso eu vou usar essa área aqui, ó. Então aqui... Eu vou ter estações de lançamento. Acho que 3 é mais que o suficiente. Se a gente pegar... Desse ponto aqui, ó. Porque aqui vai ter parede, né. Então seria 1... 2... 3... Ó, 4 dá certinho, ó. Fica legal. 4 estações de lançamento. Eu tô com o mod instalado que a tubulação de plástico, ela pode passar por trás dos blocos, tá? Ela ocupa... É... Um outro layer aí. Um layer de plano de fundo, né. Ela ocupa. Tá vendo? A gente pode passar assim, ó. Tubulação, tá vendo? Eles constroem normal. Deixa eu ver aqui que eu vou aprontar. Então, mano... Aqui vai ser embaçado porque eu preciso construir essa área aqui antes de... Não, não tem jeito. Eu tenho que fazer esse... Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eles têm que construir esse teto. Ó, o importante é estar produzindo plástico já. Mas isso aí era um dos objetivos. Ah, tá. Lembrei. Por que que eu quero plástico? Porque eu quero fazer nafta. Pra eu poder trabalhar com airlock simples. Esses airlock grande aí, tá... Dá muito trabalho pra fazer. É... Ó, os bichinhos nasceram lá. Estão fazendo petróleo já. Eu tenho um vulcão aqui, né. O vulcão tá aqui. Pra eu acessar esse vulcão... O melhor ponto seria aqui. Então... Vamos abrir por aqui. E vamos descer por aqui. 700 graus. 633. Lembrando que a nafta... É... É o plástico derretido, tá? Se ela chegar, acho que a 500 graus, ela vira... Gás ácido. Tenho quase certeza que ela vira gás ácido. E ela retorna pro ciclo, né. De poder virar gás natural de novo. Né. Então... Não vale a pena, tá? Esse ciclo dela não vale a pena. Se você evaporar a nafta, você tomou um prejuízo do caramba. Deixa eu ver agora o que eu vou aprontar aqui, ó. Essa parte aqui de baixo que eles já estão construindo. Aqui também. Aqui. Ó, pra eu fazer o airlock simples aqui, ó. É só eu colocar um bloco aqui. E um bloco aqui, ó. Porque aí eu faço uma bolha de nafta aqui. A bolha de nafta, se não me engano, ela pode ter até... 36 quilos. Tá? E aí, como é uma quantidade alta, 36 quilos, o jogo não deleta. Aí... Deixa eu ver... Esse tem que subir aqui e fazer a parte de cima. Na verdade, eu podia ter deixado a bomba, né? Isso aqui é pra eles construírem a parte superior. Bastante coisa pra eles fazerem aqui nessa parte. Aí, já estão construindo os blocos aqui. Esses blocos aqui eu tenho que mudar, né? Antes que eu esqueça. Aqui também eu tenho que mudar. Pronto. Botar esse polvo pra trabalhar. Quanto eu tenho de plástico já? Deve ter bastante já, hein? Porque a produção ali praticamente é... Incessante. Material fabricado. Ó, uma tonelada já de plástico. E aí, depois que eles terminarem essa área aqui... Preciso de mais ferro. Então tem ferro aqui, beleza? Tem bastante ferro aqui, ó. Quantidade absurda de ferro nessa área aqui. Como eu vou precisar... Já vamos acelerar já essa parte aqui também. Um, dois, três, quatro. Nossa. Aqui nem precisa de escada, na verdade, né? Porque eu não vou tirar tudo. Tô vacilando aqui. Aqui é só mais a descida mesmo. Isso aqui sai tudo. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Isso aqui. E... Isto aqui. Tá ótimo. O suficiente. Eles não têm acesso a essa parte. Eu fechei aqui. Agora que eu lembrei. Era uma área que os duplicantes acessavam. Tá, só vou colocar isso aqui. Uma escadinha aqui. E outra aqui. Pronto. Beleza. Agora é só deixar os duplicantes trabalhar. Ok. Voltamos aqui. Eles estão já construindo toda essa área superior aqui. Eu desconstruí. Eu desfiz aqui o que eu col... Opa. Deixa eu voltar aqui pra 300 gramas. Aí. É... Eu desfiz aqui o que eu tinha colocado pra fazer. Porque eu medi errado aqui, né? Na verdade a estação de lançamento ela tem que sair daqui, ó. Eu coloquei ela pra sair daqui. Mas não é. Aqui vai parede. Então ela tem que sair daqui, ó. Se a gente colocar três de espaço. Dá dois. Um. Se colocar um aqui. Na ponta. Duas estações. Quatro pra cada lado. Tá bom. Pronto. Três estações. É mais que o suficiente. Três estações são... É... Doze lançamentos simultâneos, né? Tá ótimo. Mais que o suficiente. E agora, mano... Agora é o seguinte. Vou fazer uma descidinha aqui. Deixar eles terminarem de construir essa parte aqui. Só que eu tô com um modzinho legal aqui pra gente utilizar nessa base aqui. Que é o seguinte. Como eu já tenho cal. Cadê cal? Cal, cal, cal. Minério consumível. Cal. Como eu já tenho 860kg de cal. A gente pode usar esse cristalizador de CO2. O interessante dele é que ele não consome água. Ele consome 5g de cal por segundo. E 1kg de dióxido de carbono. E o resultado dele é... Carbono refinado que a gente usa pra fazer o aço, né? É interessante esse... Esse cristalizador de CO2 aqui. Ele cristaliza em carbono refinado. Então nós vamos remover esses dois aqui. Pra parar de gastar nossa água. Porque essa água vai virar petróleo. Né? Vamos remover esses dois. Daqui como ele consome 1kg. Então eu vou pôr um só. Ele vai ficar aqui no lugar desse. Cristalizador de CO2. Vamos já botar pra funcionar esse bichinho aqui. Então não tem mais esse retorno aqui. Né? Vamos começar a tirar as coisas desnecessárias. Esse retorno não existe mais. Prioridade 9 nesse aqui. Que tá começando a acumular de novo o CO2 aqui embaixo. Tá começando a subir outra vez. Porque a produção é muito grande, né? E eu não tô conseguindo gastar ainda em o gás natural. Mas tá bom. Falar em gastar o gás natural. Tem que trazer isso aqui pra cá, né? Cadê ele? Eu tenho que trazer esse CO2 pra... Esse gás natural pra cá. Pra esse sistema aqui. Mas não tem pressa. Porque aqui ele vai armazenar infinitamente, tá? Aqui não tem limite de pressão aqui. Nessa área aqui. Então pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se eles já construíram lá. Ainda não. Vou colocar a prioridade 10 aqui. Que eu quero ver isso aqui funcionando. Antes do final do episódio. Aí, beleza. Ah, não tá na energia. Ah, que beleza. Eita, Marcelo. Parabéns. É um ninja. E aqui eu tô produzindo o CO2. Aqui eles vão trazer o CO2 rapidinho pra cá. E ele consome 1kg por segundo. É muita coisa. Bastante. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bloquinho da ponta aqui. Das duas pontas. E eu vou colocar aqui um bloquinho virado pra baixo. Que eu vou plantar aqui a Dasha. Pra consumir esse cloro que tá na base. 105.000 calorias. Tá tranquilo. Vamos ver se entra um duplicante pra gente finalizar esse episódio. Sete de atlético alérgico. Pecuária e ciência. Construção, força e atlético. Não. Tripofobia, alérgico. Não, não, não. Não, não. Deixa esse pipe aí. Eu acho que já o pipe... É, a sala aqui já tá valendo. Esse pipe aqui já... Deixa ele aí, vai. Deixa esse pipe aí. Como ele não vai plantar em nenhum desses lugares aqui, então tá bom. Deixa ele aí, rodando aí. A gente sabe onde a gente usa ele. Aqui, ó. Tá consumindo. Vamos ver quanto de cal eles estão jogando aqui. Mas consome rápido, hein. Lembrando que o nosso cal é infinito, tá? Porque a gente tem os caranguejos, né? Mas por enquanto, todo o nosso cal tá vindo do... Dos caranguejos também, né? Porque aqui os caranguejos... Mano, isso aqui já tá... Já tá passando já do... Do aceitável já essa quantidade de caranguejo aqui já. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esses caranguejos pra... Pra vir pra cá, ó. Não, se eu pôr nessa altura aqui, eles vão pular. Vou colocar esses caranguejos pra vir pra cá. Vamos fazer um sistema de automação aqui, de logística. Um autocoletor... Aqui. Um autocoletor... Aqui. E um autocoletor aqui. Aqui é pra pegar os ovos. Carregador. Um pra cada. Droga, que eu tenho que pôr aqui. E trilhos de transporte. Pode ser de ferro. Traz pra cá essas tranqueiras. Na verdade, eu vou pôr um pouco mais pra cima. Que eu já vou colocar aqueles caranguejos lá manualmente. Vou deixar um caranguejo só lá dentro. Vou deixar um caranguejo só aqui. O ponto de soltura só vale até 20 criaturas, tá? Então, na hora que ficar 20 aqui, o ponto de soltura já não serve mais pra nada. E eu preciso de energia nisso aqui, mano. Eu preciso começar a trocar os fios. Esse fio aqui, eu posso trocar ele pra um fio de 2K já. Demorei já pra fazer isso. Ele tá praticamente alimentando a base inteira. Beleza. Hum, essas baterias já era pra eu ter tirado faz séculos. Esqueci, mano. Ok. Eu acho que eu não desabilitei ainda isso aqui, né, mano? Deve estar gastando algo à toa aqui. Desabilita. Ok. E essas baterias aqui, eu vou jogar fora essa energia assim. Mas, a longo prazo, eu vou economizar removendo essas baterias. Ó, já consumiu tudo. Aqui eu vou colocar a dasha. Planta aqui. E planta aqui. Pra consumir esse cloro. Talvez aqui também, né? Uma aqui. E uma aqui. Que vai acumular o cloro aqui. Eu quero tirar todo esse cloro que tem acumulado aqui na base. Ótimo. Beleza. Tá bom. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.